Felinhos, análise de quedas na vossa casa, fiz uma adaptação aqui luxo pra ficar mais próximo a você. No vídeo antigo eu falei o que vocês achavam melhor, colocar 3 vídeos, 4 vídeos, 20 minutos e tal, mas eu confesso que eu acho que eu vou colocar 4 nesse porque tá vindo tanta queda que eu tô muito atrasado com os vídeos, tá? Também devido a minha correria diária, então eu te peço desculpas, eu te peço que inclusive se você me manda por documento alguma coisa, e você não delete, porque eu vou chegar lá. Se eu não te mandei um e-mail falando, ó, filho, esse aqui eu já fiz parecido, tá nesse vídeo aqui, deixa ele, tio Guedinha, que eu chego nele, beleza? Pra você ter uma noção, nós estamos falando aqui do dia 9 de janeiro. Ah, não tô tão atrasado lá no Betá. Tá bom, tá bom, tá bom. Você sabe, né? O que que você sabe? Se a sua máquina trava, a HFDA informática resolve o problema e vai tirar aquele lag, vai resolver luxuosamente. Então, entre em contato aqui embaixo, telefone, contato, site, luxo, sem problemas, sem máquina hackeada. Fala, filho, me chamo William Ribeiro, tenho uma ZX10 Air, 2013, 2014. Gostaria que você analisasse minha queda. Acelerei a moto depois que passei em um cruzamento aqui no bairro. Mas, quando voltei o acelerador pra reduzir, a moto no freio motor, ela continuou acelerando. Garrou o cabo do acelerador, na minha opinião. Pode ter sido outra coisa, mas eu não sei. Eu acho que foi outra coisa, mas tudo bem. Apertei a embreagem e o freio da frente para tentar reduzir a velocidade. Então, veja só. A embreagem e o freio da frente, se você aperta, é aquela frenagem de emergência, né? Porque daí você vai eliminar completamente o freio motor e quer parar pra estancar. Então, se você estava contando o freio motor e apertou a embreagem pra parar, você já eliminou o freio motor. Se você está acostumado àquela frenagem mais... E se você gosta de bastante freio motor, vai comer numa Ducati. Ali você vai ter muito freio motor. Mas, como a rua estava molhada, tinha acabado de chover, outro cenário perfeito é acelerar em ruas molhadas, tá? A frente da moto escorregou e ocorreu a queda. Segue o vídeo. Eu estava de supercorsa SC1 na dianteira com 32 libras. Perfeito. O SC1 também é um pneu excelente pra pisos molhados, tá? O melhor pneu que tem. Quanto a ironia. Quanto a ironia. Valeu, feio. Tamo junto together. Bom, fica com o vídeo aí. Vamos dar uma olhada. Voou. Percebemos aqui uma imagem de segurança, certo? Como eu posso ver aqui, a câmera 4 está lá embaixo. Olha, filhinho, essa rua aqui é uma rua, independente de ela estar molhada ou estar seca, excelente pra acelerar, tá? Contei a ironia. Porra, filha. Pelo amor de Deus. Olha os IPVA aqui, tudo dando a cara. Dá até pra pescar esse aqui, jogar uma varinha ali, faz aquela de bambu mesmo. Pesque e pague. Tem o cena no chão, tá? No chão. Brian. E vamos ver o que vem por aí. Análise diferenciada. Parece aquele filme que vai dar besteira. Aí vai, né? Aqueles vídeos que dá besteira. Bom, o Ciena vai embora. Não, ele parou. Ele volta. É isso? Olha aí que luxo. Puta, que fantástico. Você percebe que é aqui, ó. Já começa que não sabe o que está fazendo na vida. Então aqui é um... Isso é um dispositivo. É um dispositivo importantíssimo. E esses dispositivos estão espalhados por nossas vidas. Eles acontecem na estrada, na rua, em qualquer lugar. São pessoas que não sabem o que estão fazendo. E se você chegar bem rápido, ele fala assim... Seu nome é RG? Hã? O quê? Tá travado. Isso aqui é um... NPC. Uma estacionada maravilhosa. E aí sim... Caraca, velho. Eu vou avisei. Aí o cara... Oi, irmão. Você me atrapalhou, velho. Eu estava indo e voltando o carro 20 vezes e... Né? Caraca, o Chico. Aquela cara de tipo... Puta que valeu. Não, fica tranquilo, velho. Ó, você vê que o cara do centro está sentindo a dor, ó. Foi uma senhora punk. Ixi, você está bem, filho? Costelinha está tudo zerada. Como é que está isso aí? Veja de novo aqui. Vamos lá. Nossa, filho, mas nesse chão, irmão. Desse jeito. Esse C1. Com freio motor, sem freio motor. É uma frenada muito perigosa nessa forma. Não pode ser da galera na rua assim. Nossa, ela saiu sem avisar absolutamente nada. Hora que você encostou, ela... E outra. Se o pneu estava geladinho, então... Aí... O Super Corsa SC, SP, pneu de alta performance, só funciona quentinho. Se ele está gelado e se pega uma situação dessa... E principalmente, o SC é um pneu de pista. Ele não tem silica. Por não ter silica, ele varia muito rápido a temperatura e pode alterar muito o efeito do pneu. Por isso que ele é um uso de pista somente e clima seco. Na pista, a variação de temperatura é muito menor. E, geralmente, é sempre para mais. Então, você consegue trabalhar com cobertor de pneu, ter uma certa calibragem e garantir que vai estar uma, duas libras no máximo a mais por causa do grife e tal. Quando você tem uma variação de piso, dependendo se você estava andando quente e pega, ele despenca a temperatura junto. Então, ele acaba copiando muito. E a silica no pneu, por isso que é usado na rua, para justamente não ter tanta variação de temperatura, para que você consiga ter um pneu mais eficiente em diversas situações de pisos assim. Então, aqui ela sai sem avisar absolutamente em nada e ainda bem que você virou de costas aqui. Puta, que panca, velho. Já voou a viseira. A viseira estava com fio de isolante, filho? Nossa, que pancó. A minha dica aqui é não acelere em uma rua dessa, em uma situação dessa. Principalmente, nessas situações aqui parece tudo, entendeu? Aqui, no caso, foi o NPC aqui do Siena. Mas, esquece. Esquece acelerar em rua assim. Isso aqui é para passar tranquilinho e já era e acabou. Se puder ainda, carrega a moto. Pega um carro, carrega, sai dessa rua e acelerar em uma outra rua, entendeu? Independente de ter agarrado o acelerador, eu não acho que foi isso, não. Aqui foi muito mais efeito de pneu com um asfalto totalmente porco, com uma situação totalmente adversa do cara vindo e voltando e você plau. E aí já era. Porque, como você está acostumado com um pneu luxo que você pode errar na frenagem, na dosagem, que ele fica lá, que é uma mãe supercorsa, nessas situações de piso, ele te mostra que não foi feito o para, tá? Então é isso aí. Vamos para o próximo, filhinho. Together, né? Vamos lá. Análise de quedas, passei direto da curva. Da Nubeu. Fala, Chico, não pensei que iria parar aqui tão cedo, mas vamos lá. Estou em SP há um mês e já fui logo andar com a minha MT-09 na entrada dos Almeiros. Decidi não ajustar a calibragem dos pneus. Perfeito. Perfeito. Pois era apenas um reconhecimento da entrada. Perfeito. Utilizo um par Diablo Rosso 3. 33 na dianteira, 40 na traseira. Perfeito. Perfeito. Próximo e dedicação do manual para a rua. Perfeito. Conta a ironia. Conta a ironia. Se você vai andar boneco, realmente com reconhecimento, andar luxinho, quietinho, pode usar a calibragem. Todos os meus testes que eu faço das motos, eu uso a calibragem do manual. Eu não fico parando para ficar ajustando a calibragem, primeiro que não pode e nem dá tempo. Então a calibragem que eu ando, inclusive, é a do manual. Seja na pista, seja não sei o que, na F900 foi assim também. R da BMW. Então um luxinho. Aliás, outra coisa, parênteses rápido. Rosso 3. Para quem tem moto baixa acelerada, R3, ninjinha, está com dificuldade de achar o... O 150, pode colocar o Rosso 3. Excelente pneu. Ficou bom nas altas, nas baixas, maravilhoso. Na Twister, então, só para pneu na moto. Então pode ficar tranquilo. Vai de Rosso 3, vocês vão gostar bastante. Está um pneu que vai durar bem, tem um grip legal. Para moto de baixa. Para MT-09 eu já não recomendo, mas se você for andar tranquilo, vamos aí. Together, né? Bom, eu me empolguei um pouco, olha aí. Olha lá. Saiu para fazer o reconhecimento e se empolgou um pouco. Quem nunca, né? Eu adoro isso, porque tipo, eu vou fazer o reconhecimento. Eu não conheço. Eu não conheço. Por isso que eu falo, às vezes, quando o cara... Às vezes, está mais difícil. Mas às vezes, ó, está passando a velocidade do avião, vai morrer. Está vendo? Eu não conheço um desgraça que não, em qualquer momento do rolê, não passe da velocidade da via ou em algum momento não acelere. Se você faz isso, acabou o rolê reconhecimento ou alguma coisa. Você está indo para um rolê diferente. Então, por isso que eu falo, é melhor você sempre estar com o melhor. Então, seja um bom pneu, seja uma calibrar de luxo, seja um bacacão top, capacete top, porque você não sabe. O instinto te convida. Já era. Eu vou aqui, ó. Acordei, eu quero dar um grifinho aqui, tal, tal, tal. Então, esse papá é o... E já era. Você entendeu, filho? Por isso, nessa pegada. Bom, me empolguei um pouco a outra coisa aqui, um parênteses. Vocês sabem que está tendo bastante o Romero, né? Eu vou pedir uma gentileza. Se for para fazer essas coisas, não faz em Romero. Vai por um lugar, que é um lugar mais que a galera... Outras regiões. Porque é tão gostosinho esse quintalzinho para andar. Eu ando lá desde 2015. Eu nunca fiz nenhum besteirozinho lá. Porque é um rolê pacífico, boneco. Se vocês começarem a cagar muito, vocês vão acabar com o meu quintalzinho também. E você não quer acabar com o meu rolê. Então, eu conto com você para parar com cagadas em Romero, tá bom? Beleza. Então, tá. Tem lá o Todo Toto em Romero, a galerinha boa. Todo mundo que anda Tio Guedinha. Ali eu sempre troco uma ideia também. Deixa todo... Não custa nada você parar lá. Pô, às vezes você está dando dificuldade. Pô, o cara te dá um orientamento. Entendeu? Faz um testamento. Já era. Agora, se você vai andar de manhã, inclusive, já não está errado também. Porque de manhã é o horário do ciclista. Então, a gente tem já um acordo. Né? Então, ciclista de manhã, motinho lá, pá, tal. Então, na hora do almoço é o motinho e tal. E assim vai. Entendeu, filhinho? Eu me empolguei um pouco. Comecei a curvar de leve. Nisso, passou outro motoca e acenou para mim. Aquele sinal que fazemos quando vemos outro motoca na estrada. Eu manco um pouco, sabia? Faz tempo que eu não faço esse sinal. É, para ser educado. Eu fui responder e tirei a mão esquerda no início da curva. Ainda no trail breaking. Não, é, peraí. A mão esquerda é a da embreagem. Não é. O trail breaking é na direita. E comenta aí, Duval. O susto já foi dado. Abraço, meu velho. Mandei um alô para você no Instagram também. Eu sou o arroba RR5N. É nóis. Deixa eu ver. Fica com o vídeo aí. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Show. E você vê que é uma estrada eclética. Tem corrida, tem carro, tem cavalo, tem bicicleta, tem gatinho, tem ó. Um monte de coisinha legal. É uma estrada eclética. É uma estrada eclética. Com menos daqui a pouco tá igual a filha da Paulista de Domingo. Vamos lá. Olha lá os bichinhos, ó. Bichinhos. Tá vendo? Olha aí. Que luxo. Você enxergou esse cara com o pintar alguma coisa aqui, não? Eu não tô vendo isso. É esse aí que vai passar. Eu só tô vendo que ele tá sem luva, Dona Bel. Isso eu consigo ver daqui. É, tirou a mãozinha, tirou a mãozinha já. Aonde que tirou a mão, Dona Bel? Vou precisar da sua ajuda aqui porque eu não tô vendo tirar nenhum. Acho que ele conversou sozinho aqui. Ele que disse ser muito amigão. Daqui não dá pra ver nada de tirada de luva. Olha aí, olha aí, olha. Aqui, ó. Esse. Não, e aquele? Então, ele dá pra ver que ele tira um pouquinho. Aonde? Que visão é essa que você tá vendo? Eu gosto de estar perto. Não, não, não tem, não tem. Ele tá sozinho aqui, conversou sozinho. Aonde, velho? Aí, ó. A mão tá parada aqui, velho. Desculpa te falar, mas você trocou a ideia sozinho. Você se matou sozinho. Eu vou te explicar uma coisa. Ó. Não, eu tô falando daquele. Não esse. Esse aqui é super simpático. Tô falando daquele lá. Aquele não é simpático. Entendeu? E você vê que não teve porque aqui, ó. Ó. Aqui tá bonito, ó. Conceitação máxima e tal. Mas, ó. Frame of frame. Ó. Não tem tirada de mão do Guidão. A mão tá aqui, ó. Aqui é. Foi sozinho. Aqui não teve. Não teve a resposta. Esse que é o problema. Mas eu vou te falar o porquê. Olha, olha, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Você vê um outro carro de fronte aqui, hein, filhinho? Deixa eu te explicar uma coisa importante. É importante você saber. Esse. Você vai fazer quando você tiver de Harley Davidson ou qualquer custom. Por quê? Porque a velocidade tá bem mais baixa e existe esse pá, tal, ô, ô. E isso aqui, muitas vezes, não é nem o ô. É. Tá fazendo o óleo ali. Entendeu? Então, é isso que você tem que entender. Se você tá numa moto next, street, tá, não sei o que lá. Põe. Se você tá numa seje, seje. Como que você cumprimenta o outro cara? Ui, lê, 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 lê. Aí o cara já sabe que é do Gary Gary, entendeu? Ou, ui, lê, 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 e põe. Aí o cara do outro lado faz também. Se tiver de CG na correria e tal. A mala meio a caída pro lado aqui, ó. Sempre na Delivereda. E já era. Se você não tá de CG, tal, as populares. O que que você vai fazer se você tá numa mala dessa? É isso aqui no máximo, ó. E já era, ó. Beleza, acabou. Se não, não. É grico. Porque se o cara tiver oportunidade, tiver no seu rolê do seu lado e não te conhece, ele vai querer te dar um grifinho. Ele vai querer esquentar você. Então, você não pode ficar... Você entendeu? É, meu. Aqui, ó. Concentração, tal. Aquele meu perviz de curvas. Curvas. Faça tudo ao seu redor. Mas você tá concentrado na curva. Quer comentar? Naked, espirinho, caralho. É isso aqui, ó. Se tá passando uma lombada e tal, linha reta, isso aqui, você quer dar um pá, já era. Mas se não, aqui, ó. E grife, entendeu? Ou então, aqui ainda, ó. E grifo, tá? Esse sinal é só custom. E geralmente, é. Tá vazando ali. Entendeu? É isso. Então, próximo vídeo. Leonardo Hartkamp. Fala, filhinho. Por incrível que pareça, acabei levando um tom. Olha aí. Olha. Me dá até arroto isso. Depois de te conhecer pessoalmente. Ou seja, me chamou de azar. Isso aí. Me chamou de azar. Filho, eu não sou um azar. Ó. Estava no track, em Capuaba. Tudo dando certo. Olha aí. Me chamou de azar. Tá no meu. Ó. Abaixando o tempo. Até que o pelo acontece. O piloto da frente é meu amigo. Não é. Vim tentando uma brecha pra ultrapassar. Mas você é brother, brother. E tudo acontece muito rápido. Sem chance de fazer qualquer coisa. Quando eu vi, tava cheio de grana. Calibragem 32 dianteiro. 27 traseira. Tá bom. Ele mandou uns shorts aqui. Fica com o vídeo. Ah, wonderful. Vou falar uma coisa pra vocês. Importante. Seja na pista. Seja na rua. Duas dicas aqui. Mas só pra vocês entenderem. Já acontece muito. Tá vendo que a linha tá idêntica. 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 Aí se o cara faz qualquer tipo de erro. Se o cara se perde. Que ele se perdeu aqui. Se perdeu. O primeiro já se perdeu. A moto cresce. Fica gigante. De uma hora pra outra. Se for de pista. Não tem luz de freio. Ela faz assim. Pum. E aí num susto. Você. E já era. Aqui é uma alicatada forte. Porque você tava no mesmo traço. Dele. Tá. E aí. Então duas coisas. Que eu quero falar aqui pra vocês. E isso acontece inclusive quando eu tô com o personal. Né. Curso. Eu seguro bastante os alunos. Mas o personal. Às vezes eu coloco o aluno que tá comigo na frente. E ele é mais rápido. Porque eu trabalho o traçado. Trabalho o posicionamento. Trabalho várias coisas que o cara que tá na bateria C não sabe. Tem muito cara que vai nascer. Nunca fez curso. Nunca fez nada. Ou fez online. E não é a mesma coisa. Então. O que que acontece muito. Até mesmo com esse cara que tá no personal. Ou o cara que tá inexperiente na pista. Ele vê o cara. E se você tá chegando nesse cara. Ele não é uma referência boa pra você. Porque você tá chegando nele. Então você tá mais rápido. Claro. Se o cara tá de 300. E você tá de mil. É uma coisa. Se você chega na reta. Porque no miolo. Provavelmente você não vai chegar. Mas vamos supor na situação. Que tá os dois de 300. Os dois de 600. Ou os dois de mil. Você está chegando. Então você é mais rápido. Essa referência pra você. Não serve. Se você tá na bateria C. Na bateria B. Na A. Já é uma galera que anda um pouco mais. Já sabe um pouquinho mais de traço. Mas mesmo assim. Dependendo do que for. Se estiver chegando. Não serve. Tá por quê? Porque você tava no traçado certo. Automaticamente você começa a fazer o traçado errado. E aí qualquer merda que der. Você tá rendido. Então o que que você tem que fazer. Primeira coisa. Se você tá chegando. Você não pode tá no mesmo traço que o cara tá lento. Porque aqui o cara tá já errado nessa saída de curva. Aqui mesmo. Eu já falei em alguns vídeos meus. Que esse. Esse contornão todo. Vai pra lá. Vem pra cá. Só que é pra quem tá ali 300. Porque precisa do acelerador pra posicionar a moto. 600 e mileta. É. Grifinho. Entra com trail break. E já era. Não precisa fazer todo esse S. A pista fica maior. Então assim ó. Já. Entra antes fechado. Se você entrar antes fechado. Você vai sair espalhado. Certo? Bom. E aí o que que acontece. Você tem que ter uma noção. De onde é confortável pra você ultrapassar. Tá. Então você faz uma análise aqui. E você nunca pode tá atrás. Você tá ou aqui ou aqui. E se você for passar. É melhor sempre poder passar por dentro. Tá. Então policia é isso. É o que eu vejo sempre no track day. O cara é mais rápido. Ele chega no cara. O cara vira o target. Já é errado. E o cara começa a fazer o mesmo traçado errado. Ele tava fazendo tudo certo. Ele começa a errar junto. Esse aqui erra e o cara erra também. Acontece tanto na pista quanto na estrada. Na estrada. Por que que os rolês que você olha. Do meu canal. É legal de ver. Sempre tem a broderagem. E eu ando com os mesmos casos e tá tudo certo. Porque existe um combinado que não sai caro antes. Ninguém precisa provar nada pra ninguém. Esse é o primeiro ponto. Segundo. Eu já falo. Quer ir na frente? Eu vou atrás. E fico. Posso ir na frente? Eu vou na frente. E fico. E já era. Eu não vou ficar empurrando o cara. Eu não vou ficar enchendo o saco do cara. Eu fico. Lógico. Tamo gravando lá. Eu quero fazer um negocinho pra você ficar feliz. Aí que você gosta da drena. E tal. Não sei o que. E eu sei que é legal. Mas assim. Combinado é combinado. Vai na frente. Vai na frente. Então você tá num brother no track day. Pô. Reveza a bateria. Ó. Essa você vai na frente. Essa eu vou na frente. Ou então. Três voltas. Três voltas. Troca. Já era. Por quê? Porque assim não dá problema. Você não tenta ultrapassar num lugar que não dá. E você também não fica cheirabunda. Que isso também é muito ruim. Uma coisa é. Você. Por exemplo. Numa etapa. Na pista. Tal. Você tem um tempo. Você tá virando 1.45. E o cara tá virando 1.44. Esse cara é bom pra você. Você virou 1.44. Já vai pro cara do 1.43. Você virou 1.43. Já vai pro cara do 1.42. Também você não pode fazer. Você tá virando 1.45 vai pegar o cara de 1.40. Você vai cair. 5 segundos são 5 anos. Então. Tudo isso. Você tem que ter uma ideia. Pra não acontecer isso aqui. Não. É bom. Cheirar a bunda de ninguém. Na estrada. Ou na pista. Na moto. E principalmente. Se você chega. Com certeza. Essa referência da frente não é boa pra você. Beleza filhinhos? Então aí. Não tem o que fazer. A moto cresceu. Pra você não matar seu amigo. Que também errou. Você se mata antes. Entendeu? Se você tivesse um pouco mais aqui. Tivesse posicionado um pouco melhor aqui. Ou mesmo nessa que tivesse dado o gás. Você entrava. Ele ia recolher. E já era. Mas o ideal ainda. Era sair aqui nesse caso. Quando tá mais início. Pede esse aqui. Fica no S aqui. Na chicanezinha. Faz as três. Tal, 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 tal. Passa ele. Antes daquela curva no cotovelo. Porque aqui é uma curva de direita. E todo mundo faz a mesma cagada. Fica aqui cozinhando galo. E sai pra cá. Em vez de espalhar pra essa azeda. Então encosta no cara aqui. Eu prometo pra você. Ele vai vir pra cá. Você já dá o gás. E entra aqui. Você tem um espaço de reta aqui em cima. Confortável. Dá pra entrar tranquilo. Porque o cara vai até o L ponto da fazenda. E aí você consegue fazer uma ultrapassada de segunda. Segura. De segunda. É de segunda também. Tá bom? Together. Próximo e-mail. Johan Christopher. Fala feio. Antes de qualquer coisa. Obrigado. Valeu da noite. É nóis. Gostaria de expressar a minha gratidão. É. E por todos esses anos que você dedica a nossos seguidores. É um prazer poder ajudar e estar aí com vocês. E de alguma forma, sendo o seu, sendo o seu virtual. Nos entregando sem custo algum todo o seu conhecimento. Obrigado filho. É isso aí. Graças a isso eu demorei alguns anos para encontrar a minha queda. Minha primeira queda. E quando eu encontrei, estava com todos os equipamentos de proteção e no cartódromo. Aí sim, Danubeu. É, eu estava na minha segunda bateria. Primeira vez no cartódromo Rio Negro Solimões. Rio Negro Paraná. Tentando me conectar melhor com o traçado. Mas me empolguei e tentei acompanhar o filho. Da frente e comprei um lote. Pera aí filho. Olha só. Todos esses anos de gratidão. Tio Guedinha. Primeira vez no cartódromo. Na segunda bateria você quer inventar? Na segunda? Por que você faz isso? Aí assim ó. O Super Corsa SPV3 110-70, 150-60. Você achou o Super Corsa 150-60? Pô, tesão hein? Aí filho. É mesmo? Certeza filho? SP 150-60? Então tesão. Pronto. Super Corsa SPV3 150-60 na traseira. Perfect. Calibragem. Dianteiro 28. Traseiro 25 quente. Tá bom também. Jogaria um 29. Jogaria um 29. Pra... É aí. Fica com o vídeo. Fica com o vídeo. Telefone estocando. Você decide. Como que vai ser esse final? Mas o motor da Ninja... Ah, ele tá conversando aqui. Provavelmente ele tá mais avançado. Vamos ver. Pera aí. Vamos lá. Ó, aqui tanto você quanto ele podia estar mais perto da zebra, tá filho? Você fechou lá no finalzão. E se bem que tá faltando zebra nessa pista, podia continuar mais zebra aqui também, né? Tô ligado. Tô ligado. Vamos lá. Um pouquinho mais perto da zebra também, um pouquinho mais perto. Mas é a sua primeira vez, né? Mas tá bom. E ó, nessa distância do sigo o mestre, tá legal também. Se dá uma besteirinha, não tá tão perto. E é isso que eu falei pra vocês naquele exemplo. Eu não tinha visto esse vídeo ainda, ó. Tá aqui, tá aqui, ó. Tá vendo? Por mais que você esteja, porque se dá uma besteirose, o cara já vai sair de cena aqui, ó. E você tá aqui, entendeu? Se você ficar por fora aqui ou atrás, já era. Quando você tá estudando uma ultrapassagem, né? Que é o que ele tava fazendo aqui, que eu achei muito cedo na segunda bateria, queria fazer isso. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui tá bom. Aqui tá excelente. 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 Os dois aqui fecharam muito. Já tinha que estar espalhando aqui naquela lá, ó. 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 Falou alguma coisa ali. Ó, nesse momento estávamos virando dois segundos mais lentes, que minha melhor volta. Ele está dizendo que ele estava... Vamos ver, vamos lá. É... Ó, que ele entrou legal. Você entrou um pouco longe. Ó, ele sai bem melhor aqui na zebra, tá vendo? Ó. Ó, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Planeja isso aí forte na próxima curva para tentar a ultrapassagem. Nessa distância, filho. Empurrou, empurrou. Eee! E aí, Daniel? Olha, o outro filhinho já tava no grude, irmão. Já tava no... Olha, você viu? Essa aqui é a fita da pista, é isso que eu falo pra vocês. Por isso que eu digo. E aí, por isso os negócios de deslizar no macacão e tal. Se você tá andando e tá no trenzinho, no oba-oba... Velho, se o cara cai, concentra no fim da curva que você tava fazendo. Não toca nele porque você vai em cima dele. Ele vai sair de cena. Sempre sai de cena. Então é bom pra você não atropelar. Porque se você foca, o target vira nele e você passa com a moto em cima. Mas vamos lá. Aqui deu aquela inclinada master, irmão. E ó, pau. E aí o pneu aqui, ó. Traseirinho deu aquelas saídas, the legs. Que a gente acha que não. Mas esses deslizinhos assim, pelúcia... Se você tá muito inclinado e acelera... Cara... A chance de dar um rolê estranho... Dá um, dois, né? Aqui, ó. Chegou forte carregando a frente. E já soltou e ó... Inclinadaço. Aquela te deixa. Você entendeu? Aqui, filho, ó. E uma coisa também que é muito interessante. Que te ajuda a descobrir se foi dianteira e traseira, geralmente. Você tá vendo que o guidão fechou assim, ó. Pra fora. Geralmente quando é pra fora, ela tá escapando de traseira. Quando ela fecha pra dentro, ela tá escapando de dianteira. Então carregou a frente de finalidade, tá, 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 tá. Fecha aqui o guidão e já era. Se é pra fora, ele faz isso aqui, ó. O que acontece? A traseira tava saindo. Então aqui, muita inclinação, né? Carregou bem a frente, já tá. E aí, inclinadaço, super coça a mãe. Cara. Então se você for fazer essa técnica de sair no grifo, desse jeito. Perna mais aberta. Perna mais aberta pra deixar mais margem de pneu. Sabe? É nessa hora que o raspadorzinho vai embora. Mas molha o raspador, deixa um pouco ela mais em pé. Entendeu? E já era. Porque, às vezes, o que eu quero te falar é o seguinte. A gente acha que na frenagem é onde você vai ganhar tempo. E não é. É na reaceleração. Então não adianta você deixar pra frenar no Deus me livre, chegar carregadaço e botar aqui, às vezes muito inclinado, que você perde e vai embora. Então, por exemplo. Cada 2 quilômetros. Já falei isso repetido, mas eu falei não. Cada 2 quilômetros a mais que você tá, é 0,150 a menos de tempo. Então, você ganha tempo nas acelerações e não nas frenagens. Outro exemplo clássico. Você tá vendo corrida de moto. Começa a batalha entre o primeiro e o segundo, o terceiro chega. Por quê? Porque começa a disputar na frenagem. Quanto mais adentro, mais a curva fica cagada o passo, a aceleração fica porca e já era. E se tá rolando a briga entre o segundo e o terceiro, o primeiro começa a abrir. Por quê? Porque acontece o mesmo efeito aqui. Então não tenta buscar deixando a frenagem por último. Sempre trabalhando a reaceleração. Quanto você acelera antes, melhor. Entendeu? É isso. Mas tava legal o rolezinho. Eu ficaria mais essa bateria atrás do filhinho. Tava legal, velho. Aqui, ó. Podia ter jogado um pouquinho mais pra fora pra aproveitar mais, ó. E você já tá entrando bem antes, ó. Ele entrou melhor que você, ó. Tá vendo? Ó. Ele dá a mão bem mais luxinho. Você foi dar a mão no mesmo timing que você ouviu ele e ele tava no um traçado bem mais legal, um pouquinho mais em pé, ó. Que o joelho nem tá tanto no chão. Telefone tocando. Telefone tocando é nóis. E você já devia estar todo debruçado e já era, entendeu? Então não adianta forçar, mesmo que seja uma moto de baixo, num traçado errado e principalmente muito ingrinado, tá? Lembra disso. O joelho encostou, menos acelerador. O joelho tá levantando, desencostou, acelerador e grifo. Beleza, filhinhos? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse cenário de quedas. Tamo together. Obrigado a todos os filhos pelo e-mail. Se você já mandou um e-mail, como eu falei no começo, não tenha pressa. Você será atendido. E é nóis. Au!